Quem nunca já pensou em ganhar uma renda extra na internet? Nesse vídeo vou falar um pouco mais como você pode ganhar R$ 1.059 sem trabalhar. E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o Diogo Mitsuda e eu trabalho com marketing digital e empreendo pela internet já faz mais de dois anos. E se você chegou nesse vídeo, quer dizer que interessa em ganhar dinheiro pela internet. Mas exatamente nesse vídeo eu vou falar como você pode fazer uma renda extra ou quem sabe também fazer a sua renda principal. Mas antes de começar o conteúdo, eu gostaria de te pedir se você gosta de assuntos referentes a marketing digital, marketing de afiliados e empreender pela internet também, já se inscreva no canal e lembrando, tique o sininho cinza ao lado porque assim o YouTube vai te notificar de cada vídeo que eu subir aqui no canal. E também se você gostou desse título aí, desse vídeo, deixa seu like porque também estaria ensinando pra você como você pode ganhar R$ 1.059 todos os meses mesmo sem trabalhar. Mas antes de tudo, eu quero deixar uma coisa bem clara pra você. Não é uma pirâmide que eu estou falando aqui porque eu particularmente, eu já não indico pra ninguém quem quer trabalhar com pirâmide, nunca na verdade indiquei e ainda hoje também não oriento ninguém a trabalhar com pirâmide, tá? Então eu quero deixar bem claro que isso daqui não é pirâmide. Outra coisa também porque pirâmide, a pessoa ganha dinheiro sem trabalhar tipo por exemplo, ela ganha em cima dos outros na verdade. Nesse caso eu vou ensinar pra você que não necessariamente você não precisa trabalhar, tá? Mas que você vai ganhar de uma forma recorrente, de uma forma automática. Fica até o final desse vídeo aí que eu estarei ensinando pra você. Então deixo bem claro pra você, se você pensa que é pirâmide, não é pirâmide, tá? Pode ficar bem tranquilo sobre isso. Mas na verdade eu estou falando sobre trabalho sério e que vai te ajudar a construir o seu próprio negócio também. Não somente que você vai ganhar dinheiro com isso, mas também essa forma vai te ajudar a construir o seu próprio negócio, tá? Você poderá tirar até uma renda extra ou até mesmo você pode tornar essa renda a sua principal. Mas que na verdade não é o principal intuito de você apenas fazer esses ganhos aí que eu vou falar pra você, que seja a sua principal. Mas sim que seja uma renda extra, porque perto do que você vai conseguir construir, do que você vai estar aprendendo com isso, você pode sim ter certeza que você vai ganhar muito mais além dessa renda extra. No vídeo passado eu mostrei pra você o que seria o clube dominante. Eu não sei se você assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição sobre o que seria o clube dominante. E assim você vai aprender um pouco mais no vídeo passado, tá? E se você já assistiu, eu estarei ensinando pra você como você pode fazer estimativas de ganhos todos os meses com essa forma de ganho. Eu vou mostrar no próximo slide aqui pra você. Estou aqui nessa tabela de simulador de ganhos dentro da plataforma que seria do clube dominante. É uma forma de você ser incentivado ao indicar pessoas também pra entrar dentro do clube. Esse clube ensina as pessoas a como trabalhar pela internet. Não é apenas aquele sistema lá de pirâmide lá que vai apenas você entra lá, você coloca um dinheiro e fica sem fazer nada e você começa a ganhar dinheiro em cima. Não, na verdade você vai chamar a pessoa pra poder saber e entender como ela pode trabalhar pela internet, tá? Ele, além dele dar esses ganhos pra você, ele ensina também a como ganhar dinheiro pela internet. No vídeo passado eu gravei um review desse treinamento, desse clube aí, como você pode aprender a trabalhar pela internet do zero, tá? Então se você não sabe, vou deixar aqui o link na descrição. Bom, vamos lá então. O simulador de ganhos, você trazendo apenas uma pessoa. Você trazendo uma pessoa no primeiro mês, você consegue tirar 1.059 uma pessoa todos os dias no mês, tá? Se no segundo mês você trazer mais uma pessoa, que acumula duas pessoas por dia no caso, você consegue tirar 2.118. Se no caso você trazer a terceira pessoa no terceiro mês, você vai ter 3 pessoas pagando uma mensalidade, tá? Então nesse terceiro mês você consegue tirar 3.177. E assim consecutivamente, você vai conseguindo aumentar os seus ganhos. Essa é uma forma de você ser motivado de que você consegue sim trazer pessoas dentro do clube no qual você também vai aprender com elas ou você ensinando, porque na minha opinião também, você ensinando você consegue também aprender bastante, tá? E também tem outros tipos de ganhos aqui também, ó. Que seria trazendo dois novos membros por dia. Aí mostrando aqui, ó, dois membros por dia, por exemplo. No primeiro mês, você traz duas pessoas em cada dia. Você consegue ganhar 2.118. Aí no caso, no terceiro mês também, você trazendo três pessoas por dia para o clube. No caso, por exemplo, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Em um mês, você consegue 3.177. Esse é um ganho que é escalável, tá? Porque quanto mais pessoas você consegue trazer os seus ganhos, você acumula as suas comissões. Então, se você, quanto mais pessoas você trazer para o clube, que seria uma forma no qual, como você já está dentro do clube dominante, você consegue trazer as pessoas dentro dela. Você não precisa ficar fazendo assim, ah, vou vender para as pessoas. Não, você fala assim, ó, você não está tendo resultados com marketing digital? Você dá uma conversada com a pessoa, eu falei, ó, eu conheci um negócio no qual você consegue também aprender muito mais do que, por exemplo, você fazer apenas um treinamento, né? Você faz um treinamento lá, você paga uma vez o treinamento, só que sim, você tem um suporte. Mas o suporte não é exatamente igual o clube. Se você, igual eu falei para você, se você não sabe o que é o clube, vou deixar um link aqui na descrição para você aprender um pouco mais o que é o clube, tá? O clube dominante, que é do Leonardo Caetano. Ele vai ensinar para você, na verdade, eu vou falar para você o que ele ensina dentro do clube, tá? É uma forma muito tranquila, tá? É como se fosse um clube, na verdade mesmo, no qual você aprende tanto com o Leonardo quanto com outras pessoas que estão lá dentro também, tá? Então, é dessa forma. E também, na verdade, até mesmo para mostrar para vocês que o Leonardo Caetano é uma pessoa muito séria, ele deixou algumas formas que você não pode divulgar o clube, que seriam umas regras no qual que você não pode fazer porque não funciona, na verdade. E vou mostrar para você aqui na tela do computador algumas regras do que você não pode fazer no clube dominante, tá? No qual você não pode divulgar. E uma das primeiras coisas que eu gostei muito do clube é que tem as regras aqui, que é proibido qualquer prática de spam. Consideramos spam no caso, que seria ele vai mostrar algumas formas. Postagem de links e grupos de discussões, por exemplo, aqueles grupos de Facebook no qual eu sempre falei aqui no meu canal, né? Atualmente eu sempre trouxe esse tipo de informação de que isso não dá mais certo, tá? Não funciona você ficar divulgando em grupos que não tenha nada a ver com o tema do produto. Por exemplo, vou divulgar esse produto aqui em um grupo de emagrecimento. Não vai dar certo, tá, galera? Você não vai vender esse tipo de produto. Então, é muito importante ele deixar claro que você vai ser ensinado de uma forma correta como divulgar pela internet. Uma outra forma também seria comentários em postagens de terceiro. Eu recebo vários aí no meu canal no YouTube. Muitas pessoas estão lá comentando no meu canal aí, tipo, uma outra pessoa do nada. Ah, olha aqui, segue meu link aí de afiliado. Na verdade, vai falar que é link de afiliado. Segue aqui, eu tenho um link aqui pra você. Dá uma olhada lá, tal. que eu ganho 24 mil reais por mês. Tipo assim, a pessoa mente na cara larga e fala que ganha e indica um link lá de afiliado dele, né? Na verdade, isso aí é um spam, tá? A pessoa, ela faz essa prática de spam. Então, ele falou assim, não pode fazer esse tipo de negócio nos comentários, tanto também no Facebook, tá? E o envio de e-mails para pessoas que não autorizaram o recebimento de suas mensagens. Por exemplo, aquelas listas compradas, captura de e-mails com robôs, etc. Por exemplo, você tem aquelas pessoas que vendem uma lista de e-mails. Você compra essa lista de e-mails dessa pessoa, paga 50, digamos assim, e você mete spam no e-mail dessas pessoas que, tipo assim, elas nunca se inscreveram na sua lista de e-mail e você manda e-mail para essas pessoas. Isso é spam também, tá? Então, essas práticas que fala aqui, que é proibido no caso, é muito interessante você seguir elas, tá? Aí ele fala várias, que é proibida a utilização de qualquer material do produtor, dentre outras regras aqui que eu vou passar para você. Se você quiser ler, dá uma pausada aí também no vídeo, tal. Qualquer outra parte que também dá uma lida no que não pode fazer. Ou seja, pessoal, não é uma questão de pirâmide. Quanto mais pessoas você atrair, não, tem uma regra também para você seguir, tá? Isso é uma das outras provas que isso aqui não é pirâmide. Você não pode ficar divulgando para qualquer um aí, colocar qualquer pessoa dentro. A pessoa lá, ela não está nem interessada, você mete spam nela lá, que aí você acaba irritando essa pessoa aí. Não, pessoal, é uma forma organizada, no qual vai te ensinar, o clube dominante, ele te ensina como você pode fazer uma divulgação como profissional na área, tá? De marketing digital. Não é uma questão de você apenas querer ganhar pessoas para dentro do clube. Não. O clube dominante, na verdade, ele está mostrando essas estimativas para você saber que, além de você estar dentro do clube dominante, você consegue também tirar uma renda extra. Ou, às vezes, você pode se tornar, por enquanto, sua renda principal. E depois, quando você criar o seu próprio negócio, sendo ele em finanças, sendo ele de emagrecimento, qualquer outro tipo de nicho, você consegue superar esse valor. Porque, querendo ou não, você consegue, sim, superar esse valor. Como, por exemplo, falou assim, o primeiro mês, você consegue ganhar R$1.059. Pô, galera, eu conheço pessoas que tirou mais de R$1.059. Tipo assim, no primeiro e no segundo mês. Por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a ganhar bem com o marketing digital, eu comecei a tirar R$1.400, que era o valor do meu salário, que foi uma meta que eu estipulei. Então, olha lá. No primeiro mês, eu tirei R$1.400, por exemplo, não sendo dentro do clube dominante, apenas nessa parte aqui. Por exemplo, no segundo mês, eu já tirei, se eu não me engano, uns R$3.000. Entendeu? Então, você consegue, sim, com essas metodologias ensinadas dentro do clube, tirar muito mais do que a própria renda que você consegue com o clube dominante. Você está entendendo? Então, que não sendo apenas o foco você ganhar dinheiro com essa estimativa, mas sim, você aprenda com o clube dominante e depois, essa daqui seja uma forma de um ganho extra, digamos assim, um ganho complementar para você. Mas que não que, por exemplo, o primeiro mês não seja o seu ganho principal. Pode acontecer isso também. Mas não foque apenas nisso, tá, pessoal? Você foque dentro do clube no qual vai te ensinar várias técnicas de como você aprender a vender pela internet. E, consequentemente, se você indicar pessoas, você consegue, sim, ganhar também uma comissão em cima disso, tá? Então, eu quero deixar bem claro isso, pessoal, que se você queira realmente trabalhar de uma forma profissional, o Leonardo Caetano, que é esse rapaz aqui, esse bonitão aí, ele consegue, sim, te ensinar como você pode trabalhar. Ele já tem uma vasta experiência. Acho que, se eu não me engano, ele está há mais de cinco anos no mercado aí de marketing digital. Ele já trabalhou aí com marketing de afiliados. Ele já foi afiliado, top afiliado já de vários produtos aí. E ele tem prioridade para ensinar você como trabalhar pela internet, tá? Bom, eu fico por aqui. Espero que tenha ajudado você. Espero que você tenha aprendido de que isso não é uma pirâmide, mas sim uma estimativa de ganhos para o seu negócio com uma forma complementar. Se você queira saber mais, eu vou deixar o link aqui na descrição do clube aí e você pode estar sabendo um pouco mais. Lembrando, daqui a pouco, o Leonardo aí, ele falou que vai fazer uma promoção aí de Black Friday. Fique esperto, que assim você vai conseguir um desconto bem bacana, tá ok? Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.